Se você quer ser feliz, não tenha filhos. Quando a gente é jovem, a gente fica naquela dúvida, será que eu vou ter filhos? Será que eu quero? Será que é agora? Será que eu devo? Aí a gente pensa, mas daí eu vou ter que abrir mão de tais e tais coisas, mas eu queria tanto, eu sempre sonhei. Será que eu tenho outro filho? Será que eu tenho mais um, mais dois? E a gente fica pensando e fantasiando e muito da nossa decisão vem a partir do que é um sonho, do que é uma idealização da maternidade e da paternidade. E a gente acaba decidindo por nós, pela nossa felicidade. Então a gente diz, mas eu vou ser mais feliz se eu tiver filhos. E na verdade, isso é muito injusto, porque é uma carga que a gente coloca nas costas de um serzinho, de nos fazer-se felizes, que é muito injusto. Se a gente for parar para pensar, o que falam todas as religiões? Catolicismo fala que eu possa mais amar que ser amado. A linda oração de São Francisco fala muito sobre isso, que eu possa fazer mais pelo outro do que que façam por mim. Budismo fala que para a gente conquistar a felicidade verdadeira, a gente precisa fazer outro ser florescer. A gente precisa cuidar de algo ou de alguém, de outro ser. É isso que faz a vida ter sentido. Então, o que a gente pode concluir é que se você quer ser feliz, viva para fazer o outro feliz. Viva para fazer o seu filho feliz. Se você passar a vida querendo que aquela criança te satisfaça, satisfaça os seus buracos, as suas necessidades, as suas frustrações, os seus sonhos, você vai se frustrar. Porque essa criança nunca vai ser exatamente do jeito que você idealiza. Sempre vai ser um ser que vai te trazer desafios, que vai trazer aprendizagens para você, que veio para sacudir, para fazer você aprender coisas novas e evoluir. Então, a gente tem que entrar em contato com isso. Eu queria que meu filho isso, eu queria que meu filho fosse aquilo, porque isso é o segredo da infelicidade. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer por nós e por eles também. Por isso que, seja como for, seja com os atrasos, com as necessidades que essa criança tiver, o que vai fazer a gente feliz enquanto cuidadores é florescer esse ser no melhor, no máximo do potencial que ele puder alcançar. Por isso que a gente está bem, por isso que a gente se capacitar, por isso que a gente entregar os escudos de eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, por que eu não sou feliz igual essa foto que eu estou vendo no Instagram? Por que eu não sou feliz igual a vizinha, que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo outro, o filho dela é assim, é assado? Por que o meu filho não é normal? Por que o meu filho faz esses comportamentos? Por que ele é desse jeito? Para, sai, muda, muda essa chave, muda esse mood, vai para um outro lugar. O que eu posso fazer para que essa criança sorria mais? O que eu posso fazer para que essa criança se sinta melhor e tenha um pequeno, um passinho de evolução? O que eu posso fazer para que ele melhore um pouquinho? Quando você mudar e começar a cuidar para o outro ser feliz, você pode ter certeza, a sua alegria vai aumentar exponencialmente. Dá um joinha nesse vídeo se faz sentido para você. Coloca nos comentários e conta comigo para o que você precisar de ajuda com o seu pequeno. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho